E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aqui no UFC 24, aqui no Ultimate Team e hoje mais uma vez finalizamos aqui o objetivo de jogos diários do FUT, que seria jogar o que? 3 partidas diárias sempre depois das 14 horas você ganha esses pacotes, vai cumprir o objetivo aqui, tá gente? Vamos pegar aqui os pacotinhos vamos lá apertar o R3 aqui, né? O L3, melhor dizendo vamos pegar aqui os 4 pacotes, né? Que aí vai estar dando aí com alguns jogadores e também automático você já vai cumprindo esse outro objetivo aqui, que é o especialista em jogos diários, tá gente? Temos, hoje é o segundo dia, né? Que a gente cumpriu, temos aqui 2,84 ou mais amanhã vai vir 2,85 e daqui a dois dias você ganha 500 XP e mais um pacote de 4,84, tá? E no fim, tem essa carta aqui da Piquete, cartinha FUTs, tá gente? Então é isso, fazendo aqui esse objetivo aí, jogando 3 partidas pelo menos você ganha XP e ganha também pacote e jogador no fim do evento aqui Valeu? Beleza? Até o próximo vídeo!